E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, batista, é o seguinte Todo dia 23 do mês eu venho aqui fazer uma propaganda Pessoal, mostrar pra vocês a evolução da Tiva Filme Você que tá na sua casa aí Dá uma passadinha aqui, você que tem seu carro Você que vai viajar, vai pegar a estrada Pessoal, viva a cidade, sempre em primeiro lugar É pensando nisso pessoal Nós estamos líder aqui no Grajaú Em perigo de proteção solares Muito bacana Você que tá pensando aí, colocar perigo no seu carro Você vai encontrar aqui pessoal A gente tem aqui do 5, do 20, do 50 também por sempre De luminosidade Muito legal e bacana Gente, a gente também tem aqui pessoal, calha de chuva pra vocês Se vocês também quiserem Calha, a gente tem pra vários modelos Você pode tá pegando o telefone ligando pra gente Você pode tá marcando seu horário também, que a gente vai dar homicídio também E se você tiver alguma porta, que vem de vidro Quiser espelhar a sua porta A gente também espelha pra vocês, tem várias cores É só entrar em contato com a gente E ver as cores que estão disponíveis pra vocês Pessoal, também a gente tem uma passeira também aqui A gente também coloca envelopamento de carro Tá pessoal Coloca adesivo também E até personalizado pra vocês É bem legal E bem bacana Então se você na sua casa aí Tá precisando pessoal É... Envelopar seu carro Envelopar algum vídeo Colocar seu filme em algum vídeo É só você chegar aqui Que a melhor É ativar o filme Tá bom, isso fica A gente Aqui na Rua Pesco Brano No 60 No Jardim Eliana Se você não vir Então você não vai Ativa o filme